Na história de hoje, vocês vão descobrir o que tem dentro dessa caixa mágica. Isso mesmo! Sejam todos muito bem-vindos ao Varal de Histórias, um canal de contação de histórias para você, mas também para toda a sua família. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque a história já vai começar! Era uma vez uma garota chamada Badu. Ela caminhava pela floresta em busca de folhas e frutos para curar seu pai, que era muito doente. Ela coletava diferentes frutas, diferentes plantas, na esperança de encontrar o remédio perfeito. Hum! Ela dizia ao ver uma pequena folha de violeta. Quem sabe esse seja o remédio certo. Enquanto Badu caminhava, levando em sua bolsa tudo que já havia encontrado, ela avistou ao longe uma velha senhora que vinha em sua direção. Notou também que essa senhora estava cabisbaixa, parecendo tristonha, até um pouco cansada. Ela se aproximou dessa senhora e perguntou, A senhora está bem? Está precisando de ajuda? A velha senhora olhou com surpresa para Badu e disse, Ah, minha menina, estou precisando sim. Perdi minha bengala, que eu me apoio para me ajudar a caminhar. E a caminhada hoje será longa. Badu, como gosta de ajudar, olhou em volta mais do que depressa, na esperança de encontrar um pedaço de galho que pudesse ser transformado numa bengala. Ela encontrou. Encontrou, foi até umas pedras e esculpiu para a velha senhora uma bengala. Deu a ela e disse, Pronto, agora a senhora já pode caminhar tranquila e em segurança. A velha senhora ficou bastante curiosa e foi logo perguntando a Badu, Menina, por que você ajudou uma desconhecida como eu? E Badu lhe respondeu, Ah, é que eu sou muito sensível a alguém que esteja precisando de ajuda. Em casa, meu pai está muito doente e também está precisando muito de ajuda. A velha senhora ficou impressionada com as palavras de Badu e resolveu mostrar a ela uma caixa encantada que ela trazia com ela. Naquele momento, também passava por ali um rico vendedor que, vendo que as duas conversavam a respeito de uma caixa encantada, resolveu ocultar-se atrás de uma árvore. Leve essa caixa mágica com você, disse a velha senhora Badu. Aqui dentro, você vai encontrar todos os remédios que o seu pai precisa para ser curado. Mas lembre-se, essa caixa só pode ser compartilhada com quem realmente precisa de ajuda, senão não serve de nada. Uma caixa mágica? Pensou o rico vendedor que estava escondido atrás da árvore. Se eu conseguir essa caixa, poderei vendê-la e vou ficar muito mais rico. Enquanto isso, a menina Badu havia resolvido abrir a caixa para ver o que havia dentro dela. Dentro dela, um pedaço de pão, um punhado de amendoins e um pouco d'água. E então Badu resolveu voltar para casa, levando consigo a caixa mágica. Mas no caminho, deparou-se com quem? Com o rico vendedor, que foi logo dizendo a ela, Menina, se você me vender essa caixa, prometo pagar muito por ela. Você vai ficar riquíssima. Badu, porém, ponderando, foi logo dizendo também, Seu vendedor, só posso compartilhar essa caixa com quem realmente estiver precisando. Tenha um bom dia. Badu continuou o seu caminho. E depois de um tempo, uma cabritinha faminta apareceu bem na frente dela. Ela olhou aquela cabritinha e não teve dúvidas novamente. Abriu a caixa, tirou o pedaço de pão e deu para a cabritinha matar a fome. A cabritinha comeu todo aquele pão, ficou feliz e Badu continuou o seu caminho. Logo mais à frente, Badu se deparou com uma árvore de cacau que estava com seus galhos sequinhos. Não tinha nenhuma folhinha sequer. Badu foi logo pensando, ah, se alguém tivesse colocado água nessa árvore, agora ela teria muito cacau e eu poderia até fazer chocolate. Mais uma vez, Badu não teve dúvidas, não se conteve e abriu a caixa mágica. Retirou de dentro dela o pouco de água que havia e regou a árvore. A árvore, mais do que depressa, absorveu toda a água. E Badu lhe disse, pronto, agora logo, logo, você vai dar frutos deliciosos. Badu continuou sua jornada. Um pouco mais à frente, já cansada de tanto caminhar, Badu resolveu sentar-se um pouco para descansar. Nisso, aquele rico vendedor apareceu disfarçado de soldado para tentar pegar a caixa mágica de Badu. Badu, percebendo, foi logo dizendo, não adianta, essa caixa não vou entregar a você. Badu apressou os passos antes que aquele vendedor aparecesse novamente. Mas aí, como já havia caminhado muito, sentiu fome e resolveu abrir a caixa mágica e pegar aquele punhado de amendoim para se alimentar. Mas quando ela já ia comendo os amendoins, apareceu bem diante dela uma família de esquilos que pareciam muito mais famintos do que ela. E ela acabou dando os amendoins para os esquilos e resolveu continuar caminhando para casa. Mesmo assim, caminhando, com fome, chegou em casa e foi logo contando para o seu pai tudo o que havia acontecido. Como ela havia encontrado aquela velha senhora, como ela havia ganhado aquela caixa mágica. Veja, papai, veja, nessa caixa estão todos os alimentos que vão curar você. Ao abrir a caixa, ela viu que a caixa estava vazia. Ah, essa caixa não era mágica? Agora está completamente vazia. Badu ficou muito triste. Ah, eu usei essa caixa somente com quem estava precisando. O que será que aconteceu? E foi ficando triste, ficando triste, quase chorando, quando ouviu alguém batendo na porta. Quando ela abriu, lá estava a velha senhora, a cabritinha e a família de esquilos. E a velha senhora lhe disse, Minha querida garota, você fez exatamente o que eu lhe disse. Compartilhou a caixa somente com quem estava realmente precisando. E agora, você tem o leite da cabra, você tem os frutos da árvore de cacau que você ajudou e também as avelãs que os esquilos trouxeram para você. Badu pegou o leite, o cacau e um punhado de avelãs e preparou uma deliciosa vitamina para o seu pai, bem nutritiva. Assim que ele tomou tudo, ele começou a se sentir melhor e sua saúde começou a voltar. Badu ficou muito feliz em ver seu pai curado. Bem, aí ela pegou a caixa, percebeu que não precisava mais da caixa mágica e resolveu deixá-la fora de casa, junto ao cesto de lixo. Assim que o vendedor avistou a caixa mágica lá, foi direto pegá-la. Hum, agora eu vou vender essa caixa mágica e vou ficar muito rico. Da janela, Badu olhava tudo e começou a rir do pobre vendedor. E Badu entendeu que a magia não vinha de dentro da caixa, e sim de dentro de seu coração. E a história de hoje foi um conto popular intitulado A Caixa Mágica. Lembre-se, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já for inscrito, aproveita, compartilha com quem ainda não é. E os beijos de hoje, por falar nisso, por falar em beijos, encontrei o meu caderno de beijos dentro de uma caixa. Vamos lá. Os beijos de hoje vão. Para Cecília Arce, de 5 anos, ela é de Valinho, São Paulo. Vai beijo para Talita, de 11 anos, ela é de Hortolândia, São Paulo. Para o Stefano Lemos, de 6 anos, ele também é de São Paulo. Para Ana Clara, de 9 anos, para Luzia, de 14 anos, elas são irmãs e são de Londrina. Vai beijo também para a Catarina. A Catarina, ela vai fazer aniversário agora, dia 28, ela vai fazer 8 anos. E aí, ela recebeu o livro, Cuidado com a Língua, Arturo, e já recebeu até como se fosse um presente. Beijo para você, querida. Feliz aniversário. Vai beijo também para a Rafaela Rodrigues, de 7 anos, de João Pessoa. Vai beijo para a Luzia Guerra, de 10 anos, ela é de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Vai beijo para a Maria Helena, de 5 anos, ela é de Anápolis. Vai beijo para o Luíde, de 3 anos, ele é de Sorocaba. E para a Maria Clara, de 8 anos, ela é daqui de Brasília. Vocês viram, gente? Encontrei meu caderno numa caixa de papelão que estava encaixotado na mudança. Ainda bem, não vai faltar beijo nunca. E vocês já sabem, né? Que nós temos um encontro marcado aqui no Varal de Histórias, todo sábado, 11 horas da manhã, em ponto. Então, beijo para todos vocês. Um beijo bem carinhoso, um beijo mágico que vem do coração. E até a próxima semana.